E o presidente Lula se reuniu hoje com deputados e senadores que foram ao Palácio do Planalto entregar o decreto de intervenção federal em Brasília, aprovado pelo Congresso. Ele aproveitou para criticar mais uma vez os atos terroristas que atingiram as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário domingo passado. Vamos ver a fala do presidente. Eu já participei de muitas eleições e nunca houve nenhum questionamento. Eu perdi a primeira vez para o Fernando Henrique Cardoso, já com o voto eletrônico. Eu telefonei reconhecendo a minha derrota. Depois eu perdi a segunda vez, eu telefonei reconhecendo a minha derrota. E assim funcionou durante todo o período democrático. Quando eu ganhei do Alckmin, ele me ligou também. O Serra me ligou também, reconhecendo a derrota. Bom, lamentavelmente, lamentavelmente, o presidente que deixou o poder dia 31 não quer reconhecer a derrota. Ainda hoje eu vi declarações dele não reconhecendo a derrota. Ou seja, eu só posso considerar um grupo de aloprados, um grupo de gente, sabe, com pouco senso de ridículo, porque já entraram na justiça e a justiça já disse qual foi o resultado eleitoral, já indeferiu o processo deles e ainda condenou o partido que entrou com o questionamento a pagar uma multa grandiosa do fundo partidário. A CIDADE NO BRASIL